Volta a beber, volta a beber Porque se você não voltar eu vou beber, beber, beber O dia já amanheceu, eu tô aqui nesse bar, bebendo, chorando, alocação Desce o whisky pra valer, porque hoje eu vou beber Depois que você me deixou eu não consigo dormir, é como droga, abstinência Eu não sei o que fazer, por favor volta a beber, senão eu vou sofrer Volta a beber, volta a beber, porque se você não voltar eu vou beber, beber, beber Volta a beber, volta a beber, porque se você não voltar eu vou beber, beber, beber O dia já amanheceu, eu tô aqui nesse bar, bebendo, chorando, alocação Desce o whisky pra valer, porque hoje eu vou beber Depois que você me deixou eu não consigo dormir, é como droga, abstinência Eu não sei o que fazer, por favor volta a beber, senão eu vou sofrer Por causa de você Volta a beber, volta a beber, porque se você não voltar eu vou beber, beber, beber Volta a beber, volta a beber, porque se você não voltar eu vou beber, beber, beber Volta a beber, volta a beber Porque se você não voltar eu vou beber Beber, beber, volta a beber Volta a beber, porque se você não voltar Eu vou beber